A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus te dê um dia abençoado, uma semana abençoada, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, que Deus possa abençoar a tua amargada, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua saúde, a sua vida financeira, que Deus possa estar visitando você no presídio, em uma delegacia, a você no asilo, no postivo, você é traficante, a você que se encontra no postivo, a você motorista de ônibus, a você motorista de aplicativo, a você adolescente, a você jovem, que Deus possa estar curando, libertando e transformando, esta oração é a oração de cura, de transformação e de libertação, quero convidar a você, que está ouvindo esta oração neste momento, a juntarmos a nossa fé, pois a Bíblia diz que o que é ligado na terra, é ligado no céu, então estaria orando com você e por você, vai que Deus possa te responder no dia de hoje, eu não sei o que você veio buscar através desta oração, se é uma resposta no casamento, na família, na saúde, se é uma libertação, se é uma liberdade, sim, você que se encontra preso, cativo da sua liberdade, a você, muitas das vezes, que está livre, mas se encontra preso, que neste dia o Senhor possa trazer para você libertação, cura, transformação de vida, que você possa receber de Deus a resposta que você tanto procura em Deus, tanto você busca em Deus, que Deus possa trazer esclarecimento para a sua vida, amém? Que Deus possa trazer a cura, eu não sei qual é o seu pedido, coloque aqui nos comentários o seu pedido, e vamos estar orando neste momento, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu quero entregar esta vida, meu Pai, ao qual, neste momento, está ouvindo esta oração, meu Pai, talvez, ele compartilhou esta oração, porque ele acredita, ela acredita, que talvez, no compartilhamento também, o Senhor possa estar abençoando, que talvez, se ela compartilhar esta oração, o Senhor possa estar agindo na vida dela, porque ela vai estar fazendo o id do Senhor, ela está também se transformando, como diz o canal, enviados do Senhor, que ela possa estar fazendo agora a parte dela, enviando esta mensagem, através de oração, para esta pessoa que está enferma, meu Pai, visita, meu Pai, o hospital, visita, meu Pai, a vida desta mulher, deste homem, deste adolescente, meu Pai, pois, está enfermo, meu Pai, já foi no hospital, meu Pai, já gastou remédio e nada, meu Pai, meu Pai, não houve cura, não houve restauração, meu Deus, eu peço, Senhor, neste momento, entra com a cura na vida desse homem, entra com a cura, meu Pai, na vida dessa mulher, meu Pai, vai visita o sangue, visita os ossos, visita a carne, visita as pernas, meu Pai, os braços, visita os membros inferiores, superiores, visita, meu Pai, vai visitando agora, vai curando, vai curando agora, em nome de Jesus, minha irmã, profetiza aí, que você está sendo curada agora, em nome de Jesus, toma posse, toma posse da sua cura nesse momento, toma posse que Jesus, Ele passou aqui nesta manhã, e você tocou na hora do vestido dEle, isso, meu irmão, toma aqui na hora do vestido de Jesus, agora, porque Ele está te tocando, Ele está te curando neste momento, seja curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado, no dia de hoje, toma posse da sua cura, seja curado do câncer, seja curado da sinusite, da dor na pulmuna, seja curado da artrose, da artrite, em nome de Jesus, você que não poderia ter filho, que em nome de Jesus, eu profetizo a partir de hoje, que você seja mãe de filhos, em nome de Jesus, você que não acreditava no milagre, que a partir de agora, Deus possa estar te tocando, seja curado, seja restaurado, seja renovado, se você não tinha fé, que Deus, nesse dia, Ele venha curar a sua vida espiritual, que você venha ter fé no dia de hoje, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, eu quero entregar esse casamento, quantas brigas, meu Pai, essa vida sentimental, meu Pai, quantos problemas, meu Pai, quanto orgulhante, disseram que eles não iam ser felizes, que não iam dar certo, mas em nome de Jesus, foi quebrada agora, visita esse casamento, visita essa vida sentimental, traga Ele de volta, traga ela de volta, meu Pai, desperta uma modera, desperta uma modera, meu Pai, multiplica, em nome de Jesus, meu Pai, a 100, a 60 e a 30 por um, que a partir de hoje, eles vêm ter uma vida sentimental, abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, até o que era para dar errado, vai dar certo agora, neste casamento, nesse namoro, em nome de, seja abençoado, toma posse aí, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, toma posse aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba agora a restauração, na sua vida sentimental, no seu casamento, você que não dava certo com ninguém, você viúva, você solteira, em nome de Jesus, eu profetizo agora, Deus restaurando a tua vida sentimental, você não tinha alegria, você acha que não poderia ser feliz com ninguém, mas neste momento, eu quebro agora, você junto comigo, vamos quebrar agora, em nome de Jesus, toda palavra contrária, em nome de tudo que é o contrário, a vontade de Deus na sua vida agora, seja quebrado, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ser feliz, meu irmão, minha irmã, profetiza aí, eu vou ser feliz, em nome de Jesus, isso, eu profetizo a partir de hoje, a sua vida sentimental, abençoada, o seu casamento, você que não conseguiria, você que não conseguia, ser feliz com ninguém, você fala assim, eu não conseguia ser feliz com ninguém, a partir de hoje, toma posse, a sua história vai mudar, em nome de Jesus, assim como Deus, transformou, a água, em vinho, eu profetizo que Deus transforma, o seu casamento, a sua vida sentimental, o seu namoro, você que não era feliz com ninguém, a partir de hoje, você vai ser feliz, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, eu quero também te entregar, a vida desse rapaz, dessa moça, que se encontra, meu Pai, preso em um presídio, em uma delegacia, preso de repente, meu Pai, na sua casa, no seu quarto, com depressão, em nome de Jesus, espírito, do mal, que estava prendendo este homem, esta mulher, tira a mão deles agora, sai da vida deles, em nome de Jesus, todo mal, sai, sai, em nome de Jesus, se for mal, vai ter que sair agora, porque eu estou orando, em nome de Jesus, e esse irmão, essa irmã, está ligando junto comigo, tanto ela católica, espírita, eu não sei, ela está orando comigo, agora ela está ligando aqui, a libertação, seja física, ou espiritual, em nome de Jesus, todo mal, saia, e não vou te ficar mais, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, você católico, você espírita, não importa, que Jesus agora, neste momento, te liberta, seja do presídio, da delegacia, do quarto, seja até mesmo, de uma cama de hospital, isso, você que está no hospital, agora em nome de Jesus, seja liberto, isso, em nome de Jesus, o médico falou que não tem mais jeito, mas em nome de Jesus, seja liberto, pela palavra de Deus, eu profetizo a cura, em nome de Jesus, Jesus está te chamando para fora, saia, saia dessa caverna, em nome de Jesus, Deus está removendo a pedra, em nome de Jesus, e não importa quantos dias, você está enfermo, toma posse da tua cura, e agora, em nome de Jesus, seja curado, meu irmão, em nome de Jesus, seja curado, aí onde você está, Deus agora, está te chamando para fora, seja liberto, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, visita esse imigrante, esse refugiado, esse desabrigado, visita esse homem, essa mulher, esse encontro no asilo, no prostíquico, esse traficante, esse morador de rua, esse titulado mendigo, esse estrangeiro, essa pessoa, meu Pai, que não aguenta mais, meu Pai, essa vida que está vivendo, em nome de Jesus, a partir de agora, Deus está passando aí, onde você está, assim como Ele curou, aquele cego, Ele está te curando, crame o nome dele agora, fala Jesus, filho de Davi, Ele, meu Deus, é muito forte, meu Deus, entra com o teu poder, e agora, em nome de Jesus, crame o nome de Jesus, crame em Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, Deus está te curando aí agora, meu irmão, seja curado, que a partir de hoje, você vai voltar para a sua casa, essa depressão caiu por terra, essa dor, essa angústia, esse desânimo, em nome de Jesus, sai agora, e não volte nunca mais, meu Deus, e meu Pai, assim como o Senhor curou, aquele gadareno, e Ele se tornou, meu Pai, um missionário, que este homem, essa mulher, se torne, meu Pai, um enviado do Senhor, um evangelista, um ataraia da tua casa, meu irmão, minha irmã, toma posse da tua vitória, em nome de Jesus, seja agora, a partir de agora, um discípulo, um pescador, de homens, em nome de Jesus, Jesus está te chamando, Ele está te tirando, desse ramassal do pecado, desse charco de lodo, para que você seja, um pescador de homem, em nome de Jesus, Jesus está visitando a tua casa, agora, toma posse, meu irmão, minha irmã, toma posse, Jesus está te visitando, aonde você está, na rua, no presídio, no asilo, ah, eu não tenho companhia, meu Pai, minha mãe, me abandonou, mas Jesus não te abandonou, Jesus, Ele está aí contigo, Ele não te matou, não é para a morte, o que você está passando, Jesus está te visitando, agora, em nome de Jesus, toma posse, da sua vitória, em nome de Jesus, seja abençoado, em nome de Jesus, meu Deus, visita a faculdade desse homem, visita a empresa, visita a faculdade dessa mulher, visita a escola, meu Pai, visita o trabalho dela, em nome de Jesus, meu Pai, estava me implicando com ela, ela não conseguiria, meu Pai, vencer sem o Senhor, mas agora, ela vai conseguir, ela disse, eu não vou conseguir, porque eu estou sozinha, mas Deus está contigo, o Senhor Jesus Cristo, ele apareceu até Gideão, e disse, vai nessa tua força, força que você não sabia, que você tinha, mas Deus está falando contigo, vai nessa tua força, porque eu sou contigo, você saiu da caverna, você foi mariar, você foi mariar trigo, lá no lagar, onde que era o lugar de uva, você foi pegar seu trigo, e você foi lá, você afrontou, o seu inimigo, mas Deus te enxergou, meu irmão, Deus te enxergou mulher, e Ele disse para você, vai nessa tua força, varão valoroso, você não sabia, que tinha força, mas Deus está falando contigo, neste dia, vai nessa tua força, que eu sou contigo, amém, toma posse, da sua vitória, acabou, você não vai ficar, mais 38 anos, esperando, que alguém te coloque no tanque, Jesus está aí, do teu lado, e Ele está te perguntando, o que queres que eu te faça, não conte história para Jesus, fala para Ele, Senhor, eu quero que você me cure, eu estava coxo, mas a partir de hoje, eu não vou ser mais coxo, em nome de Jesus, toma posse da tua vitória, você crê meu irmão, você crê meu irmão, recebe a tua cura, o teu renovo, a tua transformação de vida, em nome de Jesus, seja abençoado aí meu irmão, toma posse, levanta suas mãos, fala aí, eu tomo posse, da minha vitória, a Bíblia diz, se tu creres, terás a glória de Deus, se você crer, você vai receber a tua vitória, ah meu irmão, eu só tenho aqui, isso e isso, não importa, Deus Ele multiplica, os cinco pães e os dois peixinhos, Deus Ele pega o que você tem, a tua farinha, o teu azeite, você até disse, comeremos e morreremos, mas Deus, nesse dia, está multiplicando na tua casa, a multiplicação de pães e peixes, a multiplicação de azeite e de farinha, não vai morrer, essa prova não vai te matar, porque Jesus, está aqui hoje, cuidando de você, Ele está do teu lado, é da tua esbraqueza meu irmão, que Ele te fortalece, quando você é fraco, a iris te torna forte, em nome de Jesus, estenda suas mãos aí, em nome de Jesus, eu vou profetizar na tua vida, que haja paz, que haja renovo, que haja transformação de vida, que haja cura, em nome de Jesus, eu profetizo, que esse dia, essa semana, esse mês, esse ano, vai ser de bênção, de conquista, e de vitória, e para que fique sabido, que Deus é na tua vida, você vai receber, uma resposta de Deus, só para quem crer, pois quem crer, verás a glória de Deus, ser tu, abençoado, em nome de Jesus, recebe a tua bênção aí, Valão, recebe a tua bênção aí, Valão, em nome de Jesus, Amém, e graças a Deus. Bom dia, amados de Deus, graça e paz, da parte de Deus Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos livrar, do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória, para todos sempre, Amém, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida espiritual, a sua saúde, a sua vida financeira, que Deus possa estar multiplicando, a 100, a 60, e a 30 por 1, tudo aquilo que o seu coração almeja, segundo a vontade de Deus, que Deus possa ungir o seu pé, nesse momento, que aonde você pisar a planta dos pés, possa ser um lugar santo, e Ele venha te dar como herança, que Deus unge as suas mãos, que aonde você tocar, venha prosperar, e venha ser abençoado, Amém, que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu filho, Deus abençoe a sua filha, Deus abençoe o seu esposo, que Deus possa abençoar a sua esposa, Deus abençoe os seus irmãos, que Deus venha abençoar o seu convívio, no seu dia a dia, que Deus possa abençoar, aonde você trabalha, aonde você estuda, que Deus possa abençoar os seus vizinhos, que Deus possa abençoar o seu companheiro de serra, que Deus possa abençoar os enfermos que estão do seu lado, que Deus possa abençoar essa instituição de menor, esse asilo, esse prostíbulo, esse traficante, esse morador de rua, que Deus possa estar alcançando, a todos aqueles que você está orando, no dia de hoje, Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa estar restaurando tudo aquilo que foi roubado, que Deus possa estar abençoando, os teus sonhos, os teus desejos, ser tu uma bença, que a tua casa seja uma bença, que os teus filhos sejam uma bença, que você possa ser uma bença, em nome de Jesus, aonde quer que você andar, que você possa ser um bom pai, que você possa ser uma boa esposa, que você possa ser um bom irmão, que você possa ser um bom filho, que você possa ser um bom funcionário, Que Deus te abençoe, que você seja um bom empresário, aonde quer que você esteja, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, você está aqui hoje comigo neste canal, titulado canal enviados do Senhor, você também pode ser um enviado do Senhor, você pode ser um ataraia, você pode ser um evangelista, você pode sim ser um missionário do Senhor, eu creio que você já é, basta você crer, amém? Sim, evangelize o seu irmão com esse vídeo, sua irmã, a sua família, divulgue essa oração para todos, estaremos orando neste momento, para que Deus possa libertar, curar, salvar, transformar não só a tua vida, mas dos seus, daqueles que você ama, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e daqui a pouco estaremos também orando os salmos poderosos, Deus te abençoe, em nome de Jesus, vamos orar agora em nome de Jesus? Salmos capítulo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus, mas tu, Senhor, és o escudo ao redor de mim, a minha glória, e aquele que exulta a minha cabeça, com a minha voz clama o Senhor, e ele do seu santo monte me responde, E eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta, não tenho medo dos dez milhares de pessoas, que se puseram contra mim ao meu redor, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes e os ímpios Salmos 23 O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de espaço, guia-me mansamente às águas trompeiras, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias Salmos 40 Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu cramor, tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus Muitos os verão, e temerão, e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentira Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que têm operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti Se eu os quiser anunciar, e delas fará, são mais do que podem contar Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abris, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste Então disse, eis a que venho, no rolo do livro de mim está escrito Direito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes Não escondi a tua justiça dentro do meu coração Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade Não retire de mim, Senhor, a tua misericórdia Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade Porque mares sem números me têm rodeado As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça Assim disfarece o meu coração Diga-me, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio Sejam, a um, confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la Torne atrás e confunda-se os que me querem mal Desorado sejam e pago das suas afrontas os que dizem Ha, ha, folguem e alegres em ti Os que te buscam e digam constantemente Os que amam a tua salvação Magnificado seja o Senhor Mas eu sou pobre e necessitado Contudo o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio, meu libertador Não te detenhas Ó, meu Deus Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Inipotente descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiará Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cumprirá com as suas penas E debaixo das tuas asas Estarás seguro A sua verdade é escuro e broquel Não temerás o espanto noturno Nem seta que voa de dia Nem peste que anda na escuridão Nem mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito Para te guardar em todos os teus caminhos E eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropece com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a aspe Calcarás os pés do filho do leão e a serpente Pois que tão encarecidamente me amou Também o livraroei Poloei no alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderiei Estarei com ele na angústia Livraroei e glorificarei Dariei abundância de dias E lhe mostrariei a minha salvação Salmos 121 Elevo meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não tosquenejará Eis que não tosquenejará Nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra e a tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele te guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Amém Salmos 125 Os que confiam no Senhor São como o monte Sião Que não pode se abarar Mas permanece para sempre Como os montes cercam a Jerusalém Assim o Senhor protege o seu povo Desde agora e para sempre O seto dos ímpios Não prevalecerá sobre a terra Dada ao justo Se assim fosse Até o justo praticaria injustiça Senhor Trata com bondade o que faz o bem Os que tem coração lindo Mas os que se desviam Por caminho tortuoso O Senhor infligirá O castigo dado aos maus feitores Haja paz em Israel Salmos 127 Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigir o sentinela Será inútil levantar de madrugada Dormir tarde Comer o pão Que conseguiram com tanto esforço Aos seus amados Ele o dá Enquanto dormem Herança do Senhor O Senhor são os filhos O fruto do ventre Seu galardão Como flecha na mão do guerreiro Assim são os filhos Da sua mocidade Feliz o homem Que enche deles a sua aljava Não será envergonhado Quando enfrentar Os seus inimigos No tribunal Glória a Deus Aleluia Que Deus te abençoe Te guarde Te proteja Você que esteve aqui comigo Nesta oração Pela manhã Todos os dias Que Deus continue E abençoa na sua vida Você que ouviu Os salmos poderosos Que esses salmos Entrem na sua vida Como um renovo Como uma unção Que Deus possa estar Te curando Nesta manhã Que você saia daqui Impactada Com a presença de Deus Que você não saia Da mesma forma que entrou Mas que você saia Fortalecido Fortalecida Pelo poder da oração Pelo poder desses salmos Que foram orados Nesta manhã Que Deus te dê Um dia abençoado Que aonde você pisar A planta dos pés Seja santo Que Deus te dê Como herança E aonde você tocar Suas mãos Venha prosperar Que você venha prosperar A 100, a 60 E a 30 por 1 Que tudo que você tocar Se torne benção Em nome de Jesus Que Deus abençoe O teu lar A tua casa A tua família Que Deus abençoe Os teus irmãos Os teus filhos O teu esposo A tua esposa Que Deus abençoe Se em ti querido Seu que você orou por ele Seja curado Receba a cura Receba a libertação Que Deus possa estar Indo agora De encontro a você Que está no presídio Em uma delegacia No orfanato Em uma clínica psiquiata Numa UTI No CTI No manicômio Que Deus possa estar Alcançando Esta mulher Que se encontra Na prostituição Esse homem Que se encontra Traficando Esse homem Que se encontra Na depressão Essa mulher É angustiado Essa pessoa Que sofreu Uma tortura E aí